Até novembro deste ano, aqui em Fortaleza, o vírus HIV foi detectado em cerca de 1.400 pessoas, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado. O número representa um aumento de 46% em comparação ao mesmo período de 2018. O acolhimento feito por uma rede de voluntários e profissionais da saúde durante esse momento faz toda a diferença. Uma conversa antes de fazer o teste para reforçar a precisão do diagnóstico. Os profissionais capacitados estão sempre prontos nas unidades de saúde. O teste é muito simples. A gente explica para ele, inicialmente, que a gente chama isso de pré-teste, o que são os testes, como esses testes são realizados e quais são as doenças que a gente está investigando. Por exemplo, hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. São essas quatro doenças. Depois que a gente faz o acolhimento desse paciente, que explica como é que vai ser feito, quais são os possíveis resultados que irão dar e, se der o que vai ser feito, a gente parte para o momento mesmo do teste. Terminado o pré-teste, hora de colher a amostra e esperar o resultado. Uma coleta simples, mas de extrema importância para dissipar qualquer dúvida. Virou certeza para esse rapaz. Há um mês, recebeu a notícia que estava com HIV. Foi um choque para mim, né? Foi um choque. Ainda bem que aqui eu tenho apoio, né? Tenho apoio. O hospital aqui é muito bom, não é ruim. Claro. O hospital é muito bom. O hospital aqui ajuda mesmo a pessoa dessa doença, né? Mais um depoimento que reforça a estatística da grande maioria dos casos de contaminação. Relação sexual sem preservativo. Conscientizar as pessoas da importância de usar a proteção ainda é um dos maiores desafios. Todas essas histórias encontram abrigo no serviço de assistência social dos hospitais que tratam de infecções de alto risco. Eu acho que a palavra-chave para esse momento é realmente o acolhimento, né? E o acolhimento, ele é uma postura que o profissional assume, né? Não é nada que tenha indicado em protocolos, em fórmulas, né? E aí a minha postura sempre é de escutar, né? De entender o porquê que motivou essa pessoa a procurar, a fazer o teste. E tentar desmistificar a partir do que ele traz de informações sobre a questão do HIV. Tentar desmistificar algumas coisas. É nesse momento muito difícil e complicado da vida que entra em cena um apoio muito importante para os pacientes. O grupo Girasol. Sementes de luz e companheirismo que brilham nos corredores das unidades de saúde. O projeto Girasol reúne grupos de voluntários que se unem para acolher os pacientes no momento em que todos se afastam. Que a paisagem pode se transformar em esperança com alguém ao lado. O que é que é importante nesse momento? Fazer a testagem, né? Ficar atento para todas as estratégias de prevenção que hoje não estão só no preservativo. Hoje a gente tem preservativo, hoje a gente tem PEP, que é a proflaxia pós-exposição. A gente tem PrEP, que é a proflaxia pós-exposição. A gente tem um rol de opções de prevenção que favorecem a pessoa ter uma vida sexual normal, ter uma vida profissional normal, desde que faça uma boa adesão ao tratamento. O movimento continua, vencendo o preconceito e ampliando a assistência, fazendo a semente da atenção e o companheirismo encontrar luz para preservar a vida.